Olá pequenos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer uma delícia, uma minagem para os seus papais. Então preparamos todo um cenário lindo para que vocês aproveitem esse momento mágico que todas as nossas docentes na escola não saber prepararam para vocês com muito amor e carinho. Vamos sentar juntinho com papai, abraçar ele bem apertadinho e dizer que eu amo bastante, tá bom? E feliz dia dos pais para todos os pais não saber! Filha, hora de você organizar para dormir. Ah não! Por que não? Eu ainda nem acabei a brincadeira! Mas você tem que entender que você tem aula cedo e precisa dormir cedo para estudar. Então vou fazer o seguinte, vou terminar de assistir a reportagem e volto para ver se você já se organizou, ok? Não! Ai, 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 que saco! Eu não posso nem terminar a brincadeira! Sabe de uma coisa? Eu quero um outro pai! Ah, então quer dizer que você quer um outro pai! E quem é você? Eu? Eu sou a vendedora de pais! Tenho todo tipo de pai que você desejar! Depois a gente negocia o preço! Mas vamos ao que interessa! Qual o pai que você deseja! Ah, eu quero um pai! E me deixe fazer tudo! Tudo? Tudo! Ah, então eu tenho um pai ideal para você! Eu tenho um pai liberal! Tchau! 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 Muita disciplina pra mim Sabe de uma coisa? Eu quero um pai Que goste de música Música? Eu adoro dançar Então você vai gostar muito desse pai Que é o pai DJ Para essa barulheira Por quê? Comigo era assim, filha Música alta todo dia Porque eu gosto de mais de música Vamos lá, vamos lá Descarta Descarta Tá bom Eu quero um pai Deixa eu ver Você sabe Tá trazendo pra mim Somente pai ruim Eu? Quem é o pai mais legal? Ah, tá Pessoal Eu não tô trazendo pai ruim pra você não, tá? Você que não tá se decidindo Mas Vamos tentar de novo? Então tá bom Eu vou trazer agora pra você um pai, ó Que todo mundo ama O pai jogador Será? Vamos ver Comigo é assim Comigo é assim Descarta Descarta Descarta, não, não Descarta, por favor Próximo 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 Nossa Você tá acabando com o meu estoque de pais Mas Calma Vamos ver Eu tenho um pai E assim Não sei Eu acho Que você pode gostar Que é o pai reclamando E eu acho que ela foi muito debauchada Obrigada Ai meu Deus Quantas pontas Água, luz E essa menina Que não me ajuda em nada Comigo é assim É reclamação Atrás de reclamação A vida não é fácil não Viu, minha filha Claro que é Vê só Basta Você querer E fazer Com que aconteça Mas Agora Se você não gosta O problema é seu Ai meu Deus Por favor Me mandem um pai bom Sabe por quê? Eu quero carinho Atenção Ah Então eu tenho um pai Super maravilhoso O pai cuidadoso Oi filha Tudo bem? Aconteceu algo? Você tá bem? Parece que não Acho que temos que fazer um check-up Ou você só precisa de amor e carinho Assim Descarta Eu pedi ao pai Que me desse atenção E carinho Mas esse É muito meloso Eu fiquei zoada Descarta Nossa Como você Indecisa Eu só tenho um último pai Tá bom? Vamos tentar de novo Eu vou te apresentar o meu último pai O pai inteligente Comigo é assim Tudo tem que calcular Tudo tem que ser calculado Você entendeu? Nossa Nossa Descarta Descarta por favor Quer saber? Quer saber? Eu quero o meu pai de volta Ele é um herói pra mim E eu amo ele Do jeitinho que ele é Obrigado filha Eu também amo você E vocês Devem amar o seu papai Da maneira que eles são Cada um do seu jeitinho Eu não tenho um meu pai Eu não tenho um coração Eu não tenho um coração Eu não tenho um coração Você é um cara tão legal Na outra igual O pai é bem-adrinho Ouve o meu irmão, se ele é baixinho, não me conta não De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele me atende Ou tão capaz, de qualquer maneira tem o melhor pai do mundo Quando você é o meu herói, sempre vou te amar Vou te amar no meu coração, meu paizão Feliz dia dos pais!